A gente vai iniciar agora, só vou pedir para baixar um pouquinho a música aí, tá bom? A gente vai iniciar agora um dos momentos mais legais do Big Data, onde vocês também podem participar. Quem quiser fazer pergunta vai ter uma galera aí espalhada, levante a mão e aí a gente vai direcionar a pergunta de vocês para os convidados que vão estar aqui, tá bom? Bom, ao longo dessas novas edições, eu, Monique Oliveira, nunca mediei um painel do Big Data Brasil Experience. E um dos motivos aos quais eu estou aqui hoje é porque eu tenho dois pedidos para vocês e também para a galera aí da organização. O primeiro é que a partir de hoje e a partir das próximas edições do Big Data Brasil Experience, a pessoa que vai mediar ou as pessoas que irão mediar esse painel, são pessoas que representem a mudança diante da sociedade. Pode ser seu amigo, seu colega, seu chefe, mas pessoas que de certa forma transformam a vida da gente. O segundo pedido que eu vou fazer para vocês aqui é muito voltado e talvez um pouco particular para a Monique. Mas eu quero que vocês vejam a Monique aqui nesse painel, não como uma mulher mediando um painel de tecnologia, mas como uma pessoa que sabe que representa dentro de todas as comunidades a qual eu participo, seja aqui no Big Data ou seja em qualquer outro lugar. Então, agora a gente vai chamar ao palco, eu trouxe até minha colinha aqui, obviamente, as pessoas que, como a gente diz no Ultravioleta Podcast, que são gente como a gente que entende sobre o assunto. Eu vou chamar aqui agora, eu quero que vocês recebam cada um com uma salva de palmas, Andréia Deis, por favor, uma salva de palmas. Ela é do Education Business Consult. Por favor, se sente maravilhosa, né? Ailton Barbeiro. Ailton. Ele é vice-presidente da Stefanini. Ele me corrigiu, é Barberino. Você vai ter licença poética para poder justificar. Peço desculpas, tá bom? Fernando Durão, diretor jurídico. Uma salva de palmas. Ó, eu nem vou falar a especialidade desse que vai vir, porque é quase um currículo. Mas eu vou chamar aqui para vocês o professor Aragón. Uma salva de palmas. Na hora que ele falar sobre isso, vocês vão entender. E é lógico que eu chamo com muito carinho também uma pessoa que vai me ajudar ali a mediar um pouquinho esse painel, porque a gente tem trocas muito ricas, principalmente aqui no Mackenzie. É porque esse é especial. Tá bom? Vou continuar, ok? Então, tá bom. Vou chamar uma pessoa que vai ajudar a mediar aqui. Dirceu, por favor, compareça ao palco. Uma salva de palmas. É que assim, gente, quando a gente cuida das pessoas, a gente sempre quer que o outro vá na nossa frente, né? Então a gente tem que prestigiar. Tá tudo bem? Ok. Tem mais uma pessoa aqui. Quem é a galera aí da parte dos dados? Ele que é... Olha... Olha o suspense, hein? Mas eu quero que vocês batam uma salva de palmas para ele. José Rodrigo, ele é curso de engenharia no Google. Por favor. Agora eu vou me sentar. Vamos lá. Obviamente que a gente sempre pede para que vocês se apresentem um pouquinho, né? Vou começar aqui com a Andrea, por favor. Fala um pouco sobre você. Olá. Vou pedir desculpas pela voz. Mas onde um professor deveria estar, é assim que ele fica, né? É o seu maior patrimônio. Pessoal, me chamo professor Andréa Deis. Trabalho com desenvolvimento de vidas e carreiras desde 1989. Sou doutoranda em administração de empresas. Sou uma apaixonada pela sociedade 6.0, pela pessoa 6.0. e principalmente pela diferenciação do humano frente à transformação digital. Vim para incomodar e brigar com todos vocês, que às vezes olham a tecnologia e esquecem, né? E muitas vezes a gente se esquece de olhar como que essa pessoa se porta frente à tecnologia. Pensa um pouquinho de mim. Ó! Vou para esse lado aqui. E aí, Fernando? O que um advogado está fazendo aqui? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fernando. Eu sou diretor jurídico do Mandalite Advogados. E sou CIPO da área de eficiência jurídica da Fint Soluções, que é a empresa de tecnologia do grupo. Eu acho que a transformação digital, ela é inevitável em todas as esferas do nosso dia a dia. E acho que tem muito profissional do direito aqui, acredito. E não seria diferente na área jurídica estar tão inserida na transformação digital. Legal. Por favor. Eu que humildemente acabei errando o sobrenome. Você tem licença poética aqui, tá bom? Não, não tem problema, não. Imagina, eu não tenho essas vaidades. Mas é que meu nome é difícil mesmo. Então eu uso Nascimento, que é o terceiro. Mas é, então. Meu nome é Ailton Barberino, Nascimento, filho. Eu sou vice-presidente global da Stefanini, do grupo Stefanini, que hoje são 34 empresas. E eu comecei a minha carreira lá, eu sou economista de formação, depois tenho um MBA também na área de Corporate Finance, nunca na tecnologia, né? Mas eu comecei a minha carreira lá no Banco Itaú, em 1980. Trabalhei 21 anos lá. E sempre trabalhei com sistemas de informação gerencial, sistemas de decisão. E, então, foram 21 anos lá. E mais 21 de Stefanini, quer dizer, ainda... Mas estou ainda aí na pista. E sempre nessa área, né? Muito nessa área de dados, né? Sempre na tecnologia. Mas hoje já num trabalho mais diversificado em vários segmentos aí. Antes era muito financeiro, hoje são vários segmentos. É um prazer estar aqui. Eu estudei aqui pertinho, na FAP. Às vezes, quando a gente cabulava aula, a gente vinha para casa. Concorrentes. É verdade. Mas é isso. Obrigado. É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer o convite. É uma satisfação. Por favor, professor. Oi, pessoal. Tudo bom? O pessoal me conhece no mercado como Aragão, né? Quem faz faculdade ou pós-graduação já deve ter estudado num livro meu aí. De governança, né? E de uns três anos para cá, eu tenho interagido com a alta administração de várias empresas, né? E uma das grandes questões que eles colocam é como usar dados, né? Mas não só dados estruturados, mas também dados não estruturados. Eu tive uma experiência muito grande dentro de um grande banco, organizando toda a governança da informação não estruturada. E hoje a minha preocupação, colega, é vincular a estratégia de dados, a estratégia corporativa, tá? Porque, inclusive, eu estava discutindo com um colega aqui, surgem novidades tecnológicas que, do ponto de vista da empresa, vai ser um ganho fantástico em termos de retorno. E o pessoal tecnológico fica lá, pô, mas eu fiquei cinco anos codificando, aí vem um cara que acaba com tudo, né? Então a minha preocupação é fazer esse vínculo com a estratégia de negócio. E outra preocupação, e aí já é o meu projeto de pós-doutorado, né? É sobre governança da inteligência artificial, né? Que não é só a questão ética, questão jurídica. Hoje a bibliografia é quase na área jurídica. O pessoal tem discutido muito a questão ética. Mas tem muito mais coisa, né? Então é um assunto que tem me trazido muita atenção. E a outra coisa também, eu tenho um olhar muito para empresas legadas, né? Então quando você fala de, ah, vou fazer lá uma infraestrutura de dados fantástica, etc. Cloud, fazendo uma empresa que já nasce digital, pô, é o... Tem que ser desse jeito. Agora, um dia desse eu fui numa metalúrgica, em Tapevi, Tapevi é uma cidade aqui próxima, tá? Tem... Fatura até bem, viu? E tem principais clientes, é Fiat, etc. Pô, você chega lá, o cara está na idade da pedra. Mas tem clientes fantásticos, e tem uma capacidade de uma fatura fantástica. Então quando a gente pensar assim, pô, o que vai valer para uma empresa dessa, eu fazer transformação digital e eu trabalhar com os dados, né? Então eu começo a questionar. Aí eu foquei muito a minha atuação na estratégia da informação, estratégia de dados, vinculando a estratégia corporativa, e a questão de governança, governança de dados, e por aí vai. Então é isso aí. Que legal. Antes de passar a palavra para o Didiceu, por favor, José, se apresente um pouquinho. Olá. Oi, oi. Está funcionando. Boa tarde, pessoal. Bom, trabalho no Google com tecnologias de nuvem já há três anos, com dados especificamente desde 2002. E antigamente nessa área era muito mais fácil a gente ser chamado especialista, porque bastava a gente conhecer uma tecnologia, fazer isso por muito tempo, e isso tornava você um especialista. Só que com o tempo, a quantidade de tecnologias que um especialista tem que conhecer, ela foi aumentando, e agora a gente tem que ser especialista muito profundamente em pelo menos duas ou três, e um conhecimento geral muito amplo, não só de... O meu conhecimento específico é dados, mas, no geral, hoje a gente tem que conhecer de tudo. Porque a gente tem que estar pronto para tudo e para qualquer desafio para poder ajudar um cliente, uma empresa. E o que eu estava falando ali atrás, ali com o professor, é a minha dificuldade hoje, quando a gente chega em uma empresa com uma super novidade, algo que vai impactar, vai gerar uma transformação, é que, surpreendentemente, a gente nem sempre é bem recebido. É interessante quando sai uma versão nova aí do iPhone ou de um carro, o pessoal dorme na fila da loja da Apple para comprar a versão nova do iPhone, mas quando eu chego lá falando, olha, agora eu tenho um banco de dados aqui com poder de processamento ilimitado, agora eu tenho uma nova forma de fazer esse trabalho aí que vai ser muito mais eficiente, o pessoal olha torto, o pessoal não gosta de cara. Então, é muito por conta disso, né? Às vezes o pessoal ficou lá anos para colocar aquilo no ar, aquilo funcionando, e aí vem um cara como eu e tem um papel de mudar tudo e melhorar. Então, é um desafio, mas é muito legal. A tecnologia começou muito cedo na minha vida e isso se tornou, de certa forma, uma paixão. E quando a gente é apaixonado por algo, é muito mais tranquilo absorver e evoluir. Que legal. Dirceu, uma palinha aí para a gente? Primeiramente, quero agradecer, em nome da Faculdade de Computação e Informática, a presença de vocês, uma riqueza de conteúdo, de experiência, de vivência. O senhor Dragão esqueceu do seu livro de governança digital, estou lendo, inclusive. Bom, eu sou o Dirceu, hoje estou coordenando a Educação Continuada da Faculdade de Computação e Informática, tenho 36 anos de experiência profissional na área de TI, duas vezes CIO, já passei por RH, já passei por finanças, né? E 33 anos de carreira na academia, que tenho muito orgulho, aprendemos bastante. Hoje, a nossa grande dificuldade é, primeiro, alinhamento de carreira, a nossa área de ciência de dados, trabalhar um pouquinho com dados. Tem uma dificuldade muito grande ainda de encontro de carreira, o que fazer, quais são todas as aberturas que a gente tem, tem muita abertura para dados. E, segundo, reencontrar todas essas informações aí, nessa quantidade absurda que a gente tem de dados pessoais, profissionais da empresa, e o que fazer com tudo isso, de forma escalonada, de forma correta, para efetivamente eu ter tomadas de decisões mais apropriadas, com dados, com informações. Esse é o nosso grande desafio. Que legal. E falando só um pouquinho de mim, eu sou Monique Oliveira, para quem não conhece. Eu hoje atuo dentro de uma camada de uma empresa voltada à área de dados. Hoje, numa frente muito voltada ao marketing e experiência, além de estar aqui no Big Data, obviamente, que vocês já me conhecem. Eu também tenho projetos pessoais voltados à experiência profissional de outras pessoas ali para o próximo nível ao qual eles almejam. Mas, ó, eu vou começar com uma provocação aqui para vocês, uma frase que eu acho que é um pouco até clichê, que o mundo mudou, né? E quando a gente fala sobre tecnologia, como que vocês enxergam essa mudança, né? Acho que vocês têm uma bagagem gigantesca ali, trazendo o antes, o durante e o depois, nessa camada ali de tecnologia e qual o impacto isso traz. E depois eu vou puxar até para você um pouco quanto isso impacta nas pessoas, né? Então, eu vou começar aqui com o Ailton. Obrigado. Eu acho que você desligou. Bom, eu costumo falar muito desse assunto com muita gente, porque eu venho de um processo, de uma época onde eu tive o privilégio de ver transformações, diversas transformações, ao longo da minha carreira. E pude fazer análise disso. Aliás, analisar dados é uma coisa fantástica, fascinante. Acho que as pessoas pudessem ver como é fascinante você fazer descobertas com isso. Mas é assim, quando eu comecei a minha carreira, eu comecei já no setor financeiro, né? Eu saí da... Nem tinha saído da faculdade, fui estagiar no Itaú. E lá eu fiquei, né? Todos aqueles anos. E quando eu entrei ali, nós estávamos aí no começo dos anos 80, né? E nós tínhamos uma população bancarizada de inferior a 5% da população ativa do Brasil. E por que isso? Porque era muito caro você ter uma conta bancária. Era proibitivo você ter uma conta bancária. Você tinha que deixar dinheiro parado lá, fazer saldo médio, pra que o banco, então, depois de 3 meses, te concedesse uma conta. Vê que você tinha capacidade, era elegível pra ter uma conta. Então, isso era horrível. Uma situação pouco democrática, né? Vamos dizer assim. Mas tudo era por causa do custo mesmo. Então, o custo da operação era muito alto. Quando a tecnologia começou a introduzir autoatendimento, isso foi logo em 81, já começaram as primeiras redes de autoatendimento de ATMs, né? E o custo começou a cair drasticamente. Então, a tecnologia, ela tem esse poder. Ela tem o poder de inclusão. Quando o custo começou a cair, mais pessoas tiveram acesso à bancarização. E esse processo veio cada vez mais transformando e mudando esse cenário e incluindo mais pessoas, né? A gente viu aí o que aconteceu ao longo da pandemia. Quantos milhões de pessoas tiveram acesso ao sistema bancário pra receber esses benefícios. Então, essas ondas, né? Depois de autoatendimento, nas arquiteturas ainda stand-alone, elas foram crescendo pra arquiteturas conectadas, né? Depois veio a internet, depois veio a mobilidade, etc. Cada vez que nós temos uma onda dessas, nós vemos um salto evolutivo no mercado como um todo. Nesse salto evolutivo, ele não cria só tecnologia e novas... Ele cria inclusão, ele cria empregos também. Então, essa evolução tecnológica que nós estamos passando agora, todo o processo de transformação digital, etc., ela está transformando, está realmente criando, abrindo espaços, né? Pra você gerar novos serviços, transformar velhos em novos e ampliar as condições de mercado, né? E a gente vê que isso está incluindo, está melhorando a economia, enfim. Então, essa é uma experiência que, na minha vida, eu tive esse privilégio, rica, que estou aqui até hoje, continuo desenvolvendo dentro dessas novas tecnologias digitais e acho que temos aí um futuro fantástico aí pela frente, né? Pelo que está acontecendo agora, pelas novas ondas que se criaram, eu acho que a gente tem um futuro brilhante aí. Que legal. Eu já vou puxar pra você, porque eu sei que você tem muito a contribuir sobre isso, mas eu vou vir pra cá, olhando aqui, Ibro José, nessa transformação, nessa questão da arquitetura, como que você enxerga esse impacto? Hoje, em 2022, né? Falando, olhando pro nosso momento, a gente está numa situação muito mais confortável em aterrissar a tecnologia do que a gente tinha cinco anos atrás, né? Hoje você não precisa ter um custo, o custo já não é algo mais tão preocupante como era, Então, a tecnologia de nuvem, fornecendo elasticidade, fornecendo você pagar exatamente aquilo que você consome, ela te democratiza. Então, hoje, uma empresa enorme, uma empresa que está lá na lista das 500 maiores empresas do mundo, nos Estados Unidos, ela tem acesso às mesmíssimas tecnologias que eu tenho com o meu cartão de crédito. Então, eu posso ter uma conta, eu posso ter um uso ali pagando 500 dólares por mês e ter acesso a todo um leque de mais de mil produtos de tecnologia que estão disponíveis nas nuvens. E um grande banco americano, bilionário, que gerencia trilhões de dólares, também tem acesso às mesmas coisas. Então, em 2022, a tecnologia está democrática. 20 anos atrás, se você quisesse começar uma empresa, começar um projeto novo, principalmente na área de analytics, de cara você precisaria de uma grande máquina, de uma grande infraestrutura, de uma sala, de um ar-condicionado. Então, você já tinha um custo inicial que era um apartamento. Isso inviabilizava o sonho de muita gente. Hoje você precisa de pouquíssimos dólares e conhecimento. Então, o conhecimento, ele está cada vez mais, ele é hoje o maior ativo de qualquer empresa. Não mais a tecnologia, não mais o hardware em si. Que legal. E, Fernando, olhando para a parte jurídica, como que essa transformação ainda é? Ou se realmente avançou ou não? Esse ano eu completo 20 anos de formado. E eu me lembro que no começo da minha trajetória, quando se falava em sistema jurídico de acompanhamento de processo, os advogados tinham arrepio a isso. Nenhum advogado alimentava sistema nenhum. Era algo, era uma queda de braço. Eu não me formei para ficar alimentando o sistema, eu não quero saber disso e etc. E, inevitavelmente, as empresas às quais eu prestava serviço, elas também adquiriram alguns sistemas jurídicos. E o próprio departamento jurídico também não alimentava os sistemas. Por quê? Porque eram advogados e estagiários que não queriam fazer esse tipo de trabalho administrativo. O fato é que, com o volume de processos, a quantidade de ações e a quantidade de informações que o mundo jurídico vem oferecendo nessa trajetória, nas últimas duas décadas, foi inevitável o uso de tecnologia. Então, hoje, ninguém, nenhum escritório e nenhum departamento jurídico presta algum tipo de trabalho se não tiver um bom sistema jurídico. Um bom cadastro, uma boa alimentação. E o que é que tem dentro desses sistemas? Informações e dados. Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, e por muito tempo, por muito tempo, eu me refiro, talvez, os últimos cinco anos, mais ou menos, a tecnologia, ela começou a ser inserida no âmbito jurídico, um pouco a forceps. E isso causou um incômodo muito grande dos profissionais do direito. E aí começaram, se falavam muito da substituição dos advogados por máquinas, que o advogado não ia trabalhar mais, tenho a impressão que esse tipo de comentário saiu em tudo quanto é jornal, enfim, nas mídias da época. E isso causou um incômodo, uma estranheza dos profissionais do direito, principalmente, e falou, pô, como é que vai ser daqui para frente? E, ainda bem que o tempo vem mostrando, que, e essa é a minha convicção, que o advogado, ele não vai ser substituído pela máquina, desta forma, nua e crua, como foi veiculado. Na verdade, a tecnologia, ela passa a ser uma parte do negócio, do jurídico. Ela passa a ser, não só uma ferramenta de trabalho, mas ela passa a ser inserida no âmbito estratégico, tanto dos departamentos jurídicos, como dos escritórios de advocacia. Então, hoje, existe uma corrida dos escritórios, aqueles que não digitalizaram, nos últimos tempos, tem muito escritório correndo atrás, para digitalizar, para investir em uma infraestrutura, para receber um volume grande de dados, de informações. Então, hoje eu não vejo, tanto é que tem hoje, a falada de advocacia 4.0, e eu não vejo hoje, a área do direito, sem a tecnologia. Que legal. Antes de a gente chegar, entrar na camada um pouco voltada, para a área de negócio, eu queria entender, qual é o impacto nas pessoas, Andréia? O Fernando acabou de falar, de 4.0, a gente estava falando de 6.0, como que é tudo isso? Qual é esse impacto que se tem? Eu preciso demonstrar. Pode ou não? Pode. Tem certeza? Pode, vou precisar que eles me ajudem, e vocês também. Então, tá bom. Pode. Tudo bem? Vocês permitem? Sim ou não, pessoal? Vocês dão um opt-in? Posso ou não? Vamos ver, então. Posso levantar? Pode, claro. Então, dá licença. Vocês podem se libertar dos microfones de vocês, deixar na cadeira e ficar em pé, por favor? Pessoal, vocês me ajudam? Vocês conseguem ficar em pé um pouquinho, por favor? presta atenção que eu vou demonstrar na prática, o que a transformação digital fez. Prestem atenção. Só que eu prefiro ficar nesse time. Esse time é poderoso? Sim ou não? Sim. Mas eu não quero eles, eu prefiro vocês, tá? Então, vocês fiquem aí, que eu vou para o time de cá. Pessoal, é o seguinte, prestem atenção. Quando eu falar já, vocês vão levantar a mão, bater a palma e falar big. Vou tentar, vou treinar, tudo bem? Um, dois, três, já! Gente, é levantar a mão, eu quero mostrar uma coisa para os caras que são bons, vocês ficam assim, assim, quem faz é quem não faz nada. É levantar a mão. Um, dois, três, já! Pois é, vocês vão ter que duelar com eles. Quando eu falar deita, prepara, prepara, vocês vão ter que falar, se eles falaram big, o que vocês vão falar? Deita. Então, quando eu falar rei, vocês vão ter que bater a palma para cima e vencer deles. Entendeu? Vocês vão ter que falar e ser mais forte do que eles. Então, quando eu falar rei, vocês vão falar deita. tudo bem? Um, dois, três, rei, vocês gostaram? Vou dar uma segunda chance. já! rei! rei! beira! Eu não expliquei o porquê Vou mostrar de novo Já Rei O que vocês acharam? Melhorou? Dá pra competir ou não? Ó Agora tem que ser aquele bate Pra ver se eles acompanham ou não Tá bom? Presta atenção, hein? Já Rei Rei Big Rei Rei Big Rei Já Amigos O que que tá acontecendo? Gente A sociedade A transformação digital Não existe palco e plateia Somos todos um só Ela trouxe autonomia Liberdade A cadeira deles é a nossa E a nossa é a deles A grande diferença É que essa sociedade Do já E do rei Ainda não percebeu isso O já É a ação Olha só Já Rei Vocês perceberam que eles não querem ser o rei, né? Vocês perceberam que eles vão no já, né? Vocês perceberam, né? É a sociedade É a sociedade Que joga junto E hoje Na minha humilde opinião O que falta Na transformação digital Respondendo a sua pergunta E agora voltando ao meu aceito Obrigada, pessoal Pessoal Todos Que estão sentados Nas cadeiras É a sociedade Da cultura Aonde O protagonista Somos todos nós Aonde a gente Tem a capacidade De fazer juntos Mas ainda Estamos Sendo despercebidos A tecnologia Chega E dizem A tecnologia É fantástica Ela não é pessoal Nós somos Fantásticos Não existe Tecnologia Sem nós Só que o humano Tem perdido A grande capacidade De olhar pra si E tá ficando com medo Da tecnologia E por isso Os nossos cursos Hoje são diferentes É por isso Que hoje A gente não ensina Só hard skills Porque hard skills Qualquer um ensina Desenvolver técnica Qualquer um desenvolve E é por isso Que os nossos cursos Vêm inovando Dizendo Além de hard skills Você tem que entender Que você tem que ocupar O seu espaço O seu diferencial Então é uma sociedade Autônoma Mas que está Tolida Aprisionada Que precisa Ser ouvida Na sua voz E que culturalmente Esses líderes E empresários Precisam ouvir mais Porque eles são Fantásticos Depois dessa Acho que a gente pode Serrar o painel Adoro 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 Não sei o que vocês Escreveram Nos seus Crachaços Mas o que eu represento É o protagonismo Então Claro que Você deu Um show Aqui Mas É sobre isso Que a gente traz Aqui pro Big Data Duvido que vocês encontrem Outro painel Com tanta energia Como essa Mas ó E aí rapazes Como vocês estão Para responder As próximas perguntas Professor Tem que se superar E vocês galera Que quiserem fazer Algumas perguntas Também Pode levantar As mãos Galera que está aí Em cima Também pode fazer Pergunta Tá bom E a gente vai Para que a gente Possa Ouvi-los Tá bom Monique Oi Só queria complementar Claro A sinergia Que está existindo Em cada Cada Área Em cada nicho Em cada negócio Veja bem o Fernando O que o Fernando falou Cara Os advogados Estão sendo que nem Correndo Para resolver Ou para melhorar Algumas questões Eu fui visitar O trabalho que eles fazem Pessoalmente É fabuloso O que eles estão fazendo Interpretação dos processos Hoje Com o uso De inteligência artificial Sabe É uma área Que a priori Fala assim Tecnologia As peças Eu vou usar Inteligência artificial Mas ganha hoje Em tempo Ganha em escala Ganha em confiabilidade Não é verdade Fernando Eu fui lá E tive o prazer De conhecer Que nem o Aragão Falando na questão Do digital José está preocupado Com a questão De conteúdo De conhecimento Porque tecnologia Na verdade A gente resolve Olha só Como isso Está se misturando Forte 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 Para cada momento A gente está construindo Novas dinâmicas Novas metodologias E principalmente Novas buscas E as pessoas Estão totalmente envolvidas É o que a Andrea colocou Eu acho que existe Um pouco esse medo Mas o medo Está sendo superado Efetivamente Pelo conhecimento A tecnologia Está se superando Normal E o conhecimento Está sendo imbuído Na tecnologia Como solução Ou como uma agregadora De solução Vamos falar assim Olha que lindo isso E eu acho Eu acho que A pandemia Trouxe um pouco Mais disso Dessa busca Desse engajamento Mais das pessoas Distante Porém Perto Distante Porém Juntos Eu acho que Esse é o nosso Grande desafio E esse painel Está riquíssimo Exato E fazendo um gancho Com o que o Diceu falou E também um pouquinho Do que o Fernando Falou Já quero já emendar Uma pergunta Para o professor Aragom A gente É engraçado Quando o Fernando Fala sobre Toda essa transformação E tudo mais E a gente vê Que tem negócios Que ainda Nem chegaram Aonde vocês chegaram Hoje em dia Ou até o meio Advocatício Ali que ainda Não conseguiu chegar E aí professor Como que a gente Como que estão Essas indústrias Hoje em dia A gente falou um pouquinho Anteriormente Sobre o agro Sobre lugares E sobre essa questão Do resultado Que as pessoas Sempre buscam Como você enxerga isso? Para dar uma Um panorama Para vocês Na minha vida profissional Eu já dei consultoria Para mais de 130 empresas De tudo que é tamanho Tudo que é tipo Tudo que é ramo E aí eu Pegando as palavras Da professora O que pega é cultura É impressionante Você tem que saber Navegar Em cada empresa E aí O que é que eu tenho Observado? Existe um Conjunto de empresas Ainda Que estão ainda Que a gente chama De legadas Que elas estão ainda Relativamente A margem Eu tenho participado De alguns projetos De indústria 4.0 Existe uma Iniciativa Do World Forum Aqui no Brasil Que é um centro Para a indústria 4.0 Fizeram Um convênio Com a Confederação Nacional Da indústria E chegaram A conclusão Que mais de 60 70% Das empresas Ainda estavam Em um estado Bem rudimentar Para vocês terem Uma ideia Vocês encontram De tudo Então essa empresa Que eu estou falando Que eu fui lá Como é que vocês Acha que é o Data center deles? É numa portinha Lá em cima Não tem controle Nenhum Os fios Tudo Que nem o TI Da depressão Não sei se vocês já viram Esses Aqueles Igualzinho Igualzinho Aí o cara Pô fiz isso Fiz aqui Pô legal Aí os suítes Os hacks com suítes Estão na sala Do gerente Aí o gerente Todo orgulhoso Ó aqui Pô Troço lindo Maravilhoso E tal Eu Poxa Então tem que começar Pelo básico E aí tem algumas Aplicações específicas De visão De reconhecimento De visão Para ver a qualidade De peça Então isso é uma coisa Que está no processo Você não tem Integração Com outros Aspectos Eles tem uma qualidade De produto muito boa E aí o que O que eu quero Trazer para vocês É o seguinte Quando vocês estão Em projetos De dados De inteligência artificial Vocês tem que Entender um pouco Do contexto Do negócio Isso é extremamente Importante Porque Isso está na cabeça Do empresário O cara que está Pondo dinheiro O cara que é sócio Ele pensa muito Em Bom, mas qual é o retorno Que isso vai dar para mim Isso inclusive Eu estava conversando Com alguns colegas De um grande banco Que a gente conhece Um dos grandes problemas É medir o resultado Dos algoritmos Ah, fiz lá Um score de crédito Lindo, maravilhoso E tal Pô, e daí? Melhorou? Reduziu a inadimplência? O banco Ganhou com Com essa Então isso é Ou seja Tem muita coisa Para fazer Tem um caso Que eu observei De um parceiro meu De Campinas Ele implanta Data Lakes Aí fez lá Data Lake Aí o cliente Só tinha 20% Das informações No Data Lake Que interessava Para ele Então qual A A A conclusão Pô, você Para fazer O teu Big Data Você precisa Ter uma estratégia De gestão De dados Para você Ter uma estratégia De gestão De dados Que é a questão Dos usos Dos dados Você precisa Saber que dado Que informação Que efetivamente O negócio Precisa Aí eu classifico Essas informações Naquilo que está Acontecendo Então o banco Está vendendo Ou você está Fazendo venda Recebendo Etc Transações Por que Determinadas Coisas Estão acontecendo Que não Deveriam Acontecer E o que Que poderia Acontecer Se eu Mudasse Alguma Coisa E o que Que eu Poderia Jogar Para Algoritismo Interrogência Oficial Tomar Decisões Autônomos Para mim Mas para isso Precisa Conhecer O contexto Do negócio Então às vezes Eu acho Que precisa Um meio De campo Então essa É a minha Preocupação Hoje A questão De qualidade De dados É outra Todo mundo Trabalha Meu filho Trabalha Em uma Dessas Empresas De Fintech E ele É cientista De dados Aí ele Pô pai Eu estou fazendo Meu primeiro Modelo Chega É como é Que é Quais são As variáveis Do modelo Aí ele Começou A falar Cheguei Pô Está faltando Coisa Aí Pois é Pai Não tem Esses dados Né É Pai A escolha De crédito Né A escolha De crédito Você tem N variável Pô Você tem O CEP Do cara Você tem Idade Educar Profissão Camarada Não sei o que Pô Não tem Né Então Eu acho que tem um caminho lindo Maravilhoso Tá Eu acho que tem um potencial É muito grande Mas precisa mudar A cultura Né E você fala E você fala Sobre essa questão Falta Dado Né Mas Eu tenho Uma sensação E aí O meu ponto Particular Quando a gente vai Para o negócio Conversar com os clientes Se as necessidades Tem muito Dessa questão De Ah Eu tenho Um volume Mas As pessoas Ainda tem um pouco Dessa dificuldade De entender O que é Aí quando vai A fundo Não tem um dado Porque o dado Não está tratado Porque o dado Não é o suficiente Ou o dado Não responde A necessidade Do negócio Como que é Para vocês Essa construção Aonde que a gente Busca esse dado Ou para quem está Ali na Parte de arquitetura Como que é Tudo isso Talvez o Google Ou te traga Essas possibilidades Mas como que Começa tudo isso Quer começar? Bom O professor Colocou muito bem Né Essas questões De Principalmente Quando você Constrói É um data lake Né De um Lio Uma definição Interessante Que você Cria o lago Você enche o lago De água Né Então o lago É o seu repositório A água São os seus dados E depois você Começa A beber Dessa água Né Agora Lá tem de tudo Então você Precisa Saber Filtrar Esses dados Precisa fazer O data cleaning Mas Do que? Como? E aí é que vem A sua definição De quais dados São sensíveis Ao seu negócio Você não vai usar tudo Né Eu não quero usar Todos os dados Eu quero usar os dados Que são sensíveis Ao meu negócio Para que Eles me tragam Alguma informação Que seja Diferencial Os dados Eles podem estar Disponíveis Ou não Eu lembro De um modelo Que Nós Nós herdamos Num banco Lá em Portugal Uma vez Que é um banco Que Itaú Inclusive Virou sócio E Não vou falar Qual foi a consultoria Que criou o modelo Mas ela colocou No algoritmo Dela Duas ou três Variáveis Que não existiam Mas o presidente Do banco Queria O negócio Funcionando Tudo bem Só que Não existem Esses dados O que a gente vai fazer? Então Quando o dado Não é disponível Você tem que Eu fiz para fazer isso Outro dia Fui numa linha De produção De uma empresa E o Chefe de produção Diretor de produção Ele falou Dessa planta De produção Até aqui Eu sei o que acontece Isso dava Um terço Da produção Da linha Ele falou Daqui pra frente Eu não sei Ou seja Pra mim Daqui pra frente É uma caixa preta Então se eu tiver Perdas Nesse processo Eu não vou conseguir Descubrir Porque eu não tenho Informação E aí é que você Conhecendo o negócio Se você Tem uma empresa Em primeiro lugar Que é orientada A dados Ou quer ser orientada A dados O teu trabalho Primeiro É Tornar esses dados Disponíveis Como é que eu vou fazer isso? Dentro da minha arquitetura De dados Daqueles modelos Que eu selecionei Que eu elegi Como é que eu vou fazer isso? Numa linha De produção Quando eu não tenho Dado disponível O que eu faço? Como é que eu posso Gerar novos dados? Sensorização Pode ser um caminho Eu posso Em cada Etapa Dessa planta Colocar um sensor Que vai me capturar Alguma informação Que eu não tinha Mas essa informação Pode não ser Um dado Objetivo Pode ser um Barulho Um sinal Então eu tenho Que transformar Isso em dados Aí vem o trabalho Do filho Do meu colega Que é um cientista De dados E isso é uma Profissão Fantástica Que tem um futuro Maravilhoso Altamente rentável Mas é ele Que vai Então Trazer Novas ideias Novos algoritmos Para você buscar Dados que não existem Então é Para começar É isso Você precisa Realmente entender E Orientar a sua empresa A dados Isso que a gente Chama de Data Driven É aí que você Começa então A dirigir A sua empresa Orientada A dados Dados que sejam Sensíveis ao negócio Que façam diferença Se não fizer diferença Não perca tempo No gasto de energia Só vai perder dinheiro E não vai acontecer nada Mas Aqueles dados Sensíveis que você Vai descobrir Através de jornadas De dados Que são os Data Drivens Então É aí que você Vai conseguir Construir o seu modelo E vai Ter a sua Aí depois São as aplicações De métodos As análises Preditivas Descritivas Que vão te dar Essas respostas No caso de um banco Por exemplo Ele usa outro tipo De análise Que é a análise Em tempo real Para saber O que está acontecendo Naquele momento Então é outro tipo De análise Depois tem A análise Diagnóstico Que é Você entender O que aconteceu Por que aconteceu Quando aconteceu Aonde Para que então Você reveja A estratégia A estratégia Do seu negócio Reposicione A sua empresa Ou seja Tem vários métodos Disponíveis Várias formas De você Gerar Novas Respostas E direcionar A empresa Isso Isso é Isso é o data Levanta Levanta a mão Levanta a mão Por favor Acho que não Só aqui embaixo Aqui e aqui Tá bom Ó A gente vai Com uma pergunta Aqui Uma pergunta Ali atrás Isso aí Tem uma pergunta Lá atrás E você aqui Tudo bem? Por favor Se apresente Olá Tudo bem Boa tarde Eu trabalho com Excel Eu tenho um perfil Chamado A Rainha do Excel E eu vim aqui Para fazer a tradução Do que tá sendo dito aqui Para as pessoas reais As pessoas de humanas Que não entendem Nem o que é Big Data Elas não sabem O que são dados Então existe Uma discrepância Muito grande Entre o que acontece Dentro das empresas E o que tá sendo falado aqui Então Teve uma palestra Que eu assisti aqui Que eu juro por Deus Teve umas três fases Que eu não entendi Uma palavra do que ele falou Mas eu falei Ok Saí anotando igual uma louca Para descobrir o que é Porque esse é o meu papel Eu acredito também Que eu tenho a capacidade De transformar E preparar essas pessoas Para que elas ouçam O que vocês estão falando Porque elas não entendem E aí A minha pergunta Eu tô apaixonada por você Eu não sei o teu nome Mas eu achei Andréia Eu achei incrível O que você colocou E aí A minha pergunta Para você É o seguinte Como é que a gente pode Fazer a transformação digital Ser uma transformação mesmo E não uma traumatização digital Que é o que a gente tá vivendo hoje A sensação que eu tenho É que eles colocaram Um foguete Em cima de uma cidade Povoada E aí a gente vai fazer assim Só que o fogo do foguete Tá matando todo mundo aqui embaixo Então tem uma galera Tendo burnout Sofrendo Porque não tá entendendo E tá sendo cobrado E isso tá sendo cobrado Como meta de entrega E as pessoas não sabem O que é dados E a gente tá dizendo Pra elas Que elas têm que revolucionar Então você Como disse assim A gente traz uma ideia nova E as pessoas têm resistência Porque elas estão traumatizadas Porque as pessoas Estão lá em cima Esquecendo de contar Pra elas o básico E às vezes O óbvio Precisa ser dito Então Quem quiser me seguir Seguir Quiser me inclusive Dar dicas lá Quem é especialista Nessa área Tô à disposição Pra ouvir vocês E traduzir isso Pra quem não consegue Entender vocês Obrigada Eu quero uma salva de palmas Pra essa pergunta Por favor, André Nossa Agora eu me senti inserida Porque eu tava me chamando Eu tava me sentindo Um peste fora da lagoa Aqui do lago do colega Não Eu entendo o que você diz E tem uma briga diária com isso Inclusive nos cursos de pós-graduação Da transformação digital O Dirceu, coitado Eu não sei como ele existe ainda Porque eu falei A gente não pode mais Falar de tecnologia Sem falar de gente Porque quem produz A tecnologia É gente Então Sim Hoje A tecnologia tem Transformado Burnout Bore out Demissão silenciosa E sabe o que a grande maioria Das pessoas estão fazendo? Mais tecnologia Cruzando seus braços Falando de metaverso Falando de uma realidade Onde 80% da população brasileira Jamais teria acesso Onde uma grande parte da população Jamais estaria num auditório Como o nosso ainda E muitas vezes A gente tá falando Verborrogia Quando você tá falando Pessoas falando O que não se entende Então a gente aproxima A tecnologia do outro Quando a gente começa Não só transformar A forma de pensar Através da metacognição Ou do mindset A gente transforma a tecnologia Quando a gente dá Acessibilidade à tecnologia Existe um projeto Existe um projeto no Brasil Eu não sei se você conhece Do exército Que chama Brasil 6.0 Que trabalha A sociedade 6.0 E a pessoa 6.0 O grande problema É que a tecnologia chegou E falaram Nossa, ela está aí Mas ela está aí Para quem? Quem tem acesso Hoje A essa tecnologia de ponta? Quais são realmente Os usuários? Como que isso Acaba pegando na pessoa? Então o que aproxima A tecnologia Do ser humano É a acessibilidade Mas acessibilidade De que forma? Aonde ela gere Facilidade A facilidade A aproximação A autonomia Do ser Do humano E não do robô Hoje a gente vem falando Muito da robotização E de como transformar E das carreiras Que estão deixando de existir Quantas são as pessoas Que têm acesso As novas carreiras Quantas são as pessoas Que estão sendo preparadas Quantos planificadores Deixaram De ter trabalho Com a robotização Das padarias E quantos outros segmentos E quantos outros segmentos Os telemarketing Os atendimentos digitais Nós no Mackenzie Pegamos uma vez Uma turma De pós-graduação Onde uma aluna Não conseguia assistir aula Chegava todos os dias chorando Porque ela tinha que escolher 130 pessoas Para mandar embora Por conta da robotização E automatização Do teleatendimento Você sabe o que nós fizemos Em sala de aula A gente tirou prova A gente tirou trabalho E falou Cada um que está aqui Vai fazer o currículo Nessas pessoas Vai atender Essas pessoas A gente vai Tentar Aqueles que não têm acesso Quem pode dar acesso Ajudar Eu estava falando Antes com ele ali Eu falei Não é uma questão De trocar pessoas É a responsabilidade social Se eu só trocar Eu aumento Marginalização Distanciamento Eu aumento A não acessibilidade Eu aumento As lacunas Que existem Na sociedade brasileira Eu aproximo Com a acessibilidade Eu aproximo Com que Cada um de nós Possa Não só estar Nesse auditório Mas levar Não só Acesso A gente levar A facilidade A gente ensinar A gente educar A gente inserir As pessoas No processo E usar a tecnologia Como meio a isso Então é muito mais É trabalhar A inteligência Emocionar Da autossuficiência E autonomia Para que as pessoas Se sintam capazes De usar a tecnologia Legal Sabia que ia ser Diferente esse painel Isso começa da gente Não é pelo outro Começa da gente Pergunta Lá atrás Por favor A gente vai fazer Só essas três Perguntas Tá bom Só para não Oi Tudo bom Tudo bem Eu só vou começar Falando Que eu não sei Falar tão bonito Igual a moça Que fez a pergunta Mas eu vou Vou me esforçar Aqui Meu nome é Vânia Eu tenho 38 anos Trabalho no Grupo Santander Hoje eu estou na SXTUS Trabalho na contabilidade Muita coisa que falou Eu nem sei o que falou Mas eu estou prestando Muita atenção Eu inscrevi eu e a minha irmã Que é enfermeira Que também não entendeu muito bem Mas a gente quer entrar nesse mundo de dados A gente quer conhecer E por isso que eu inscrevi a gente aqui A minha pergunta é Para o José Rodrigo Qual é a dica que você dá Para duas jovens senhoras Com 38 e 50 anos Que quer começar hoje no mundo de dados Que curso que a gente precisa fazer Para iniciar e entrar no mundo de vocês? Obrigado pela pergunta Bom, vocês estão em um momento muito bom Começar hoje a análise de dados em 2022 É muito diferente de começar isso 15 anos atrás Complementando até aqui O que a moça do Excel falou Você não é somente uma pessoa especialista É a rainha do Excel Gravem A rainha do Excel A rainha do Excel O Excel Para quem era do mundo do Lotus 1, 2, 3 Quando eu era uma criancinha Ele é o que é o Big Data hoje Então você tem o poder de mostrar informações Fazer essas análises Numa ferramenta poderosíssima como o Excel E hoje você tem essa capacidade de fazer isso também Com o Big Data A tecnologia Que te facilitou isso lá atrás com o Excel Está facilitando isso agora Você analisar Petabytes de informação Todo mundo aqui nessa sala Pode agora consultar Literalmente Zetabytes de dados Digitar qualquer pergunta No Google Essa pergunta vai ser respondida Em menos de um milissegundo Está na mão de qualquer um Do celular de todo mundo aqui Você pode fazer isso por voz O conhecimento Assim como a tecnologia está sendo democratizada O conhecimento também está sendo democratizado Então você não precisa ser um doutor em estatística Conhecer profundamente todas as nuances de todos os cálculos Para tirar proveito das suas informações Você precisa conhecer o seu negócio Então você é da contabilidade Você tem um conhecimento de uma área financeira Você está dentro de um banco A sua irmã é da área de saúde Esse conhecimento que vocês têm Nós da tecnologia não temos Eu sei declarar uma variável E escrever um algoritmo Mas eu não sei qual é a informação interessante Para quem está ali no dia a dia Atendendo um paciente Quem vai saber isso é a equipe de enfermagem Assim como acontece na área de contabilidade Mas a tecnologia vai te propor Isso já te proporciona hoje Hoje a gente tem ferramentas de machine learning Que são bem simples de serem operadas O pessoal até chama de auto machine learning Porque você não precisa digitar código Você tem que ter o conhecimento do seu negócio Você tem que ter o conhecimento daquilo que você quer de retorno Então para as áreas contábeis já tem bastante coisa A gente tem para a área de hospitais, por exemplo Tem projetos que monitoram se o paciente está querendo levantar da cama ou não E quem bolou esses algoritmos Quem bolou esse resultado Não foram pessoas da área de tecnologia Somente as pessoas da área de tecnologia Elas não vão conseguir atender a demanda do mundo Sabe? Não tem como É humanamente impossível A gente não tem como estar em todos os lugares E aprender biologia Aprender contabilidade Aprender defesa Aprender policiamento A gente precisa de pessoas que tenham conhecimento nessas áreas E que usem as ferramentas que a gente cria Então eu não tenho uma resposta muito Um passo a passo para você Mas existem ferramentas para os usuários E existem as ferramentas para os cientistas Então não se preocupem Não é um mundo em que pessoas ficaram de fora É um mundo completamente inclusivo Esse mundo de tecnologia hoje em 2022 E só acrescentando Estabeleça conexões Isso é muito importante Porque acelera muito Esse processo de autodescoberta Então você consegue ali Teoricamente Isso é um dos fatores Que a gente utiliza muito As comunidades dentro da área de tecnologia Porque a gente consegue ter uma visão Tanto voltada Para um parâmetro muito técnico De conexões De mercado Então Se eu puder contribuir aí Na tua fala Estabeleça conexões com essas pessoas Busque as comunidades É por isso que a gente está aqui Qual que é a pergunta daí? Por favor Boa tarde Boa tarde, gente Bom, me chamo Gustavo Tenho duas perguntas Uma é simples A outra é um pouco mais longa Mas é rápido de responder Quantos por cento importa A comunicação na entrega De um projeto de dados Em relação à parte técnica Quais os defeitos São mais encontrados Nos profissionais de hoje De dados Na comunicação com o negócio E como melhorar esses pontos? Professor, quer responder? Ou algum de vocês também quer contribuir? Eu queria contribuir também Acho que Um dos pontos aí Da questão de Comunicação E relativo à eficiência Vamos falar assim Eu acho que Primeiro é entender bem Qual é a usabilidade Você entender Como a ponta vai utilizar A sua solução E que forma seria melhor A entrega Que formato de entrega Seria melhor você Dar para que Aquele produto Seja agradável Utilizável E tenha eficiência Acho que esse é um ponto Então Analisar A questão de usabilidade Da solução Que você está criando É fundamental Então isso vem Na hora do design Então na hora do design Você tem condições De debater esses temas Uma coisa que eu queria até comentar Da pergunta anterior É que eu acho que hoje A tecnologia Ela Ela democratizou muita coisa Inclusive o ensino Então ela deu condições Para as pessoas Terem acesso ao ensino Então Antes de mais nada Você tem a disponibilidade De diversos cursos aí Mas você tem que começar na base Não queira começar lá No topo Porque você precisa entender Alguns conceitos básicos Da coisa Antes de chegar Lá no topo Isso é importantíssimo E aí você Tem muitas ferramentas De pesquisa Está aí o Google Que é fantástico Você consegue Pesquisar muita coisa Na internet E até fazer autoestudo Eu me surpreendi um dia Meu filho é engenheiro mecânico Mas ele ficou um pouco Decepcionado Depois Assim que se formou Porque ele sentia Uma necessidade maior E um dia Eu fiquei surpreso Que peguei ele Anos atrás Meu filho já Já tem 33 anos Mas Anos atrás Eu pego ele Fazendo um autocurso De Hadoop E eu falei Você está fazendo isso? Porque eu quero entender Como é que funciona Esse negócio de Big Data E eu quero Conhecer dados Eu falei Puta, fantástico Então tem coisas aí Que a gente pode fazer Atrás de esse self-estudo Também Vou passar aqui A próxima pergunta Que tem aqui Só para a gente poder finalizar E aí eu passo Para o professor responder Está bom, professor? Obrigado Tudo bem? Prazer Eu sou o Maurício Eu sou líder De uma empresa Lá no sul Chamada Empresas Randon Desculpa Não sei se vocês conhecem Mas vocês já devem ter visto Nas carretas Como vocês estão dirigindo Está escrito Randon Então é isso Que a gente faz Lá no sul É um grupo bem grande Hoje a gente tem Algumas iniciativas Lá de dados Uma é até Que a gente está Que se chama Data Run E assim como O professor falou A gente tem muitos desafios Porque é uma empresa Que tem 70 anos Então a gente está Agora naquela Vamos dizer assim Ah, vamos inovar Vamos fazer tudo diferente Mas na hora De ter o sponsor Ele não é tão simples Porque são pessoas Que estão acostumadas Com decisões Tá, mas Qual que é o retorno? É amanhã que vai ter esse retorno? Então é um pouco difícil Para nós A minha pergunta É mais uma constatação Na verdade O antes de tudo isso Porque o pessoal Está vindo Bah, Maurício Consegue para mim Um PO E mais dois engenheiros de dados Tá, mas O que você quer fazer? Vamos chegar aonde? Tá, e bota mais um cientista de dados Não, não Calma Mas o que vocês querem fazer? Então, como é que é o processo de antes? A gente tem discutido muito Apesar de a gente ter squads A gente também está trabalhando muito nisso Mas o antes O que que é? É o data discovery? O que que a gente precisa descobrir? É responder a pergunta Ali que tem e tal Mas como é que é isso? Só para Também acho que tem mais gente Com essas dúvidas aqui É o data discovery? O que que é o antes? Assim, né? De ter lá o PO E dois engenheiros de dados extraindo, né? Acho que até para os professores aqui A pergunta Pode? Por favor Eu estou tendo uma experiência parecida Então, o que é que nós fizemos? É Uma cooperativa agrícola Tá E o que a gente está fazendo É um data discovery Para saber exatamente Que tipo de informação Que cada área precisa E sempre classificando daquela forma O que é que eu estou vendo hoje Como é Por exemplo Você é empresa Dá para ficar de pé, Maurício? Já desconfia que está colorado, rapaz Eu sou gremista Hã? Ah, Jogentude Caxias, né? Eu tenho minhas origens no Rio Grande do Sul Mas Qual é a ideia? Eu tenho que saber Informações de supervisórios, né? Uma indústria precisa saber Supervisórios são sistemas que monitoram Toda a fabricação Tá? Toda Você Entra num painel Você sabe exatamente Onde está um determinado Produto Que fase que está E Se está chegando Componentes ou não está Você tem toda essa visão Então, geralmente Para fazer isso Eu tenho que conectar as máquinas Tenho que conectar toda Em rede De alta velocidade Etc, etc Então, eu tenho informação Do que eu preciso Num momento Para saber Se a produção Está atingindo o objetivo Que precisa atingir Segundo momento Deu problema Como é que eu sei Por que que deu problema Terceiro momento Ah, eu preciso mudar Uma linha de produção Qual o impacto no resto? Aí são modelos preditivos E Quarto Lá na frente Alguma operação Que eu posso fazer De forma autônoma Bom, aí O que nós estamos fazendo Também Um trabalho De aculturamento Então, com comunicação Aí a gestão de projeto Comunicação Os resultados Etc, etc E tal E aí pegando O que o professor falou Pega para aquilo Que tem mais valor E vai mostrando resultado Eu sei que Em uma indústria De 70 anos 80, sei lá O pessoal é bem mais Conservador Mas focar naquilo Que provavelmente Às vezes A grande maioria Das empresas Precisa de um BI No Business Intelligence Com os dashboards Para saber O que está acontecendo Impactos Etc, etc Então, eu acho Que tem que ir Para uma linha Também De criar comunicação De envolvimento Criar Aí vocês já estão Trabalhando no ágil Criar a questão Das retrospectivas As cerimônias Isso aí Do ágil Também Entendeu Eu iria mais ou menos Para essa linha Fernando Acho que você quer complementar Eu queria Maurício A experiência Me mostra Que uma transformação Digital Sem uma transformação Cultural Ela é quase Que impossível Essa é a vivência Que eu tenho Para você fazer Uma transformação Digital E a Randon É sim Uma empresa Consolidada Uma empresa Que tem 70 anos No mercado Super respeitada Mas eu tenho Impressão Pelas suas palavras Que ela tem ali Alguns alicerces Antigos Não é E essa E essa tendência Da transformação Digital Pela Pela sua Colocação Ela não está Muito estruturada Ah, eu preciso Contratar um PO Eu preciso contratar Um desenvolvedor Um cientista De dados Então O que eu posso Te dizer Pela experiência Que eu vivi E venho vivendo É que você Precisa De uma transformação Cultural Estabelecer Os valores Da empresa A inclusão Social Das empresas Nas regras De negócio Delas Dar a abertura Para essas pessoas E todas elas Fazerem parte De uma engrenagem Única Me parece que você Já está trabalhando Com metodologia ágil Certo Eu sei que não é O fórum aqui Mas nós também Fizemos uma mudança Como essa Então a metodologia Que nós Adotamos Na empresa É o Scrum E um pouco De Kanban Também Então E por que isso? Porque a metodologia Ela 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 tem Uma governança Mais horizontal E não tanto Vertical E isso você Acaba conseguindo Inserir as pessoas Quando você monta Lá o seu Backlog Você faz A sua Planning As dailies A retrospectiva As reviews Você consegue Inserir as pessoas No âmbito Do negócio Isso é transformação Cultural E E com isso A tecnologia Ela acaba sendo Convidada A fazer parte Do negócio E não mais Como uma Uma área Isolada Em que você Olha Eu queria que você Fizesse isso aqui Como o Zé Rodrigo Colocou Pô A gente precisa Cada vez mais Dos profissionais Que entendem Do negócio Junto com a tecnologia Para desenvolver Os modelos Preditivos E aquilo que você Quer alcançar Tá bom? Posso comentar? Pode bem rapidinho Acho que a gente Só tem pouquinhos minutos Muito rapidinho Eu acho Que uma ideia Pegando um gancho Para os colegas Falar Eu acho que Como Certíssimo Você tem que juntar Tecnologia e negócio Para esse problema Especificamente Se eu fosse você Promove lá Estimula o pessoal Promove um hackathon Dentro da empresa Traz a turma do negócio Traz a turma da tecnologia Faz um evento Pega um sábado Junta a turma E escolha os desafios Para esse hackathon Para eles criarem juntos É possível que no final Saia lá um MVP Do problema que você tem E aí vocês resolvem O problema juntos E aí depois Vocês vão ver Quem vocês vão precisar Contratar Para a execução Mas eu acho que era legal Essa cocriação Esse exercício De cocriação Dentro de um hackathon Seria 10 Vocês dizem Eu conheci o seu random Ele é fantástico O homem disse O seguinte O meu negócio Não é carroceria Essas coisas Embora a empresa Seja fantástica O negócio dele Era uns hobbies Então ele gostava De plantar maçã Fazer vinho E queijo E queijo Então ele falou Que essas são As três coisas E o que ele faz Ele faz bem Porque ele No queijo É o gran formaggio No vinho É o miolo O hobby dele Ele criou uma indústria E depois Lá na maçã Aquela maçãzinha Da Mônica Fantástico Que legal Gente Infelizmente A gente vai precisar Encerrar esse painel Mas eu queria agradecer A participação De cada um de vocês E só para De uma maneira Bem subjetiva Ali E simples Qual que é a última mensagem Que vocês querem passar Para cada um Aqui que estão assistindo Vou começar aqui Pelo José A minha mensagem Até tem a ver Com a pergunta Da comunicação A comunicação Em projetos De dados Eu diria Que ela é tão Fundamental Quanto a tecnologia Os projetos Eu já vi Grandes projetos Com dinheiro O pessoal Tinha budget Tinha milhões Para colocar Tinha profissionais Do Brasil Profissionais Dos Estados Unidos Profissionais Da Rússia Mas por uma Comunicação ruim Entre as pessoas O projeto fracassou Então não adianta Só o dinheiro Só a tecnologia Se a gente não estiver Alinhado com o negócio Se a comunicação Não estiver bem azeitada Se as pessoas Não estiverem trabalhando De uma forma Confortável Se sentindo ali Incluídas Então Acho que o resumo é Big data Não é somente tecnologia Bom Eu vou ser bem brega Não desisto Perseverança Assim Eu acho que O futuro É fantástico Então tem muita oportunidade Vocês tem que ver Para onde vocês querem ir Eu estava até conversando Aqui com ele Uma coisa que eu não vejo Vejo muito pouco É questão de você montar Uma infraestrutura De dados Para Machine learning Para inteligência artificial Eu vou começar Um projeto agora De inteligência De Cidades inteligentes E a gente vai ter que montar Uma infraestrutura Desenhar Uma infraestrutura Dessa Uma cidade De 800 mil habitantes Tem o PIB De Porto Alegre Que é o interior De São Paulo E Sem uma infraestrutura De dados Não vai funcionar Esquece Que não é A infraestrutura Lá A infraestrutura De TI Normal É outra Então Acho que tem caminho Aí Tem a caminho Que o colega Aqui falou Dessa ligação Com o negócio Acho que está faltando Quando em desenvolvimento Geralmente O analista funcional Que faz o meio de campo Tem que ter um meio de campo Para dados Com certeza E tem muitas áreas Em dados Se vocês pegarem Os modelos Melhores práticos Como o DAMA O DMM Você tem N áreas Para trabalhar em dados Não é simplesmente Ciência de dados Com inteligência artificial Tem muita coisa Em infraestrutura Qualidade de dados Metadados A área documental Um dia desse Eu fui num cliente Daí Está tudo digitalizado Está Cheguei Para encontrar Pô Essa é outra coisa Esse é outro problema Então Então tem muita oportunidade Tem muito campo De atuação E aí Só para Começar Como é que eu fiz O meu filho Ele também teve A mesma trajetória Ele fez engenharia química Aí ele terminou Engenharia química Eu perguntei O que você quer fazer agora Chegou Eu tinha arranjo emprego Lá em Araraquara Em uma indústria Ele falou assim Pô pai Minha namorada é daqui Vou ter que ir para Araraquara Cheguei Pô cara Aí eu cheguei O que você quer fazer Ah eu gosto de matemática Então vamos ver ciência de dados Aí eu fiz um Uma estrutura decisória Para ele Se você for para isso Vai acontecer isso Aí ele fez do zero Ele começou a fazer um curso De data science Em seis meses Estava empregado Fazendo data science Então Tem muita oportunidade A não desistir Fernando É o meu Eu queria falar Em nome dos profissionais Da área jurídica Que estão aqui É Que procuram investir No conhecimento De dados É E para o pessoal Da área de De TI Tecnologia Que estiverem Em Em comum Acordo aí Com o pessoal Da área do Do direito Que também Se Se adequem É O pessoal de tecnologia Hoje É Que seja Convidado A fazer parte Do negócio A procurar entender O O big data Na parte jurídica Ele tem um Um papel fundamental Hoje É Tem um campo Enorme Para se trabalhar As empresas Estão cada vez mais Atrás de profissionais Que Que possam Utilizar os dados E quando eu falo Utilizar os dados Na área jurídica Eu estou falando De dados processuais Os dados de processo Que são coletados Estruturados E São desenvolvidos Alguns modelos Preditivos Para tomada De decisões No âmbito Estratégico E o profissional Da área de tecnologia Ele não pode Sozinho Desenvolver Um modelo Preditivo Sem um embasamento Do negócio É onde entra O profissional Da área do direito Então É Essa É a minha mensagem Tanto para o profissional Da área de direito Que procura investir Um pouco No conhecimento Sobre dados E o profissional Da área de tecnologia Procurar conhecer As regras de negócio Também Eu acho que tem Um futuro promissor Para ambos Que legal Só por conta do horário Eu vou pedir a gentileza De ser bem breve Tudo bem? Três segundos Pessoal Dados Sem ação E sem função É ilusão É sonho Busquem o estado Da consciência Saibam o que fazer Por que fazer Se envolvam Que dá tudo certo É isso aí Que legal Por favor Eu quero reforçar A mensagem De que Essa é uma Carreira Extremamente promissora Para quem se dedicar A estudar Essa área De dados Ciências e dados Vocês vão ter Um Um mercado Fantástico pela frente E altamente rentável Em termos de Ganho profissional Então Acho que vocês Deveriam se dedicar A isso E quem puder E levar a sério Porque as empresas Estão contratando muito Dirceu Três palavras A vontade de fazer Faz acontecer A academia Está aqui A escola está aqui Para ajudar vocês As empresas Estão aqui Para ajudar vocês E continue Participando Se envolvendo Porque é assim Que a gente aprende É assim que a gente Cresce E é assim que a gente Vai ganhar altíssimos salários Quero agradecer Cada um de vocês Que estão aqui Contribuiu muito Para essa nossa Para esse nosso Conteúdo fantástico Obrigado Só um minutinho Se eu puder Dar o meu último Conselho Comece investindo Em vocês Comecem por vocês E não Por aquilo Que vocês acham Que o outro Vai dizer de você Então O caminho Fica mais fácil Se vocês começarem Por aí Obrigada Galera Obrigada